Mas esse não é o primeiro, não é o último, vão ser inúmeros em nome de Jesus e eu vou te acompanhar, tá? Deus te abençoe aí. É o que você mais precisa, você tem, que é Deus, porque Deus estando com você, tudo é possível, né? Deus diz, tudo é possível, é o que eu creio. Então Deus estando com você, você não precisa de mais ninguém, tá? Já é, já deu certo. Com um dano incontável de notas, asas, o marfim, paga até o desnecessário, é claro, pois o empecilho era de, hoje é melhor a de vida, até a coroadeira e o whisky, quem telou profetizando também tá de tela vendo se cumprir, sem repetir, pra não gastar, girando a chave, papo de grife, mano eu tô blessed, Deus é perfeito, nunca mais sofro, nem minha família. I am chosen, on limited progress, thank you lord, he bless me, nós lucra pra dividir, saldo sempre sobe, nunca é só pra mim, fuck your negativity. Rafa joga aqui um Nike no pé, pé, pouco abra aqui tudo no dé, dé, leva mais um kit, é, esse clipe eu gravo em pele, contabilizei no mês 10k, Rafa eu me joguei, dobrei o salário, prada milano no pano bordado, todo dia soa com o aniversário, yeah, todo dia soa com o aniversário, yeah. Contando incontável de notas, asumar fim, yeah, paga até o desnecessário, é claro, pois o empecilho era de, hoje é melhor a de vida, até a coroadeira e o whisky, yeah. Quem telou profetizando, também tá de tela vendo se cumprir, nós só se diverte depois que domine o jogo, yeah. Quando cinco pega fogo, joelho no chão vira solução, ganhando tudo em dobro, yeah. Ganhando tudo em dobro, ganhando tudo em dobro, ganhando tudo em dobro, yeah. A fi joga aqui o Nike no pé, pé, pouca pra aqui tudo no terra, leva mais um kit, é, esse clipe eu gravo em pele, contabilizei no mês 10k, Rafa eu me joguei, dobrei o salário, prada milano no pano bordado, todo dia soa com o aniversário, yeah, yeah. Todo dia soa como aniversário